Oiê, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu explicar, essa tela aqui ó, é uma pintura que eu fiz em 2003, releitura de uma tela de um bisavô meu, que minha mãe que tem, minha fase azul e branco igual Picasso. É minha irmã, viu? Tá vendo? Tá pensando que eu sou pouca porcaria? Muita! Bom gente, mas hoje a obra de arte é dela, ela vai fazer também... Assim como era de infância ter esse quadro, né? O que a gente lembra dele em casa. A receita também é sabor de infância. É uma receita que minha mãe fazia pra gente na época do Natal, tá? É uma receita muito gostosa. Uma torta de maçãs, é fácil, a massa é muito gostosa de fazer, eu adoro mexer com massa, né? Eu adoro farinha e uns cremezinhos, é um facinho, olha, saborosa, saborosa, vale a pena. Ó, sabor de infância pra vocês. Beijo! Vou precisar para a massa. 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de margarina ou de manteiga, uma gema, uma colher de café de sal. Vou peneirando a farinha e vou acrescentar todos os restantes dos ingredientes. A manteiga, o ovo e o sal. A nossa mãe colocava uma colherzinha, pra falar a verdade, era meia colher de vinho madeira ou um vinho do porto, um vinho mais adocicado. E eu vou fazer o mesmo, meia colher. Se não ter esse vinho, pode até colocar aguardente, não tem problema. Ajuda na massa, dá um gostinho diferente. Então, aqui agora, é unir tudo. Deixar bem homogênea. Prontinho. Agora, é colocar na forma. Bom, eu estou com a forma já untada, levemente untada, porque a massa é bem amanteigada, né? Agora, você pode abrir a massa, ou abrir entre saquinhos, sacos plásticos, ou ir colocando aos pedaços, que eu prefiro. Já coloquei toda a forma. Deixei um dedo de altura, ó. Um dedo, tá? Que é mais ou menos as formas, né? Acertando pra que não fique muito grossa aqui nas laterais. E agora, os furinhos, porque vai ao forno. Em forno médio, até ela estar douradinha. Para o recheio. Duas colheres de sopa de açúcar. Duas xícaras de leite. Duas gemas. Uma colher de sopa de amido de milho. Maçãs. Aqui, no caso, estou usando quatro pequenas. Mas, dá em torno de duas. Tamanho grande, tamanho médio. As minhas são bem pequenas. Muito bem. Agora, o recheio, como fazer? É colocar, então, o leite. O açúcar. As gemas. Já vou dissolver aqui. E a maisena. Mexer bem. E agora, levarei ao fogo, até engrossar. Vai deixar esfriar. E a nossa massa está quase no ponto também de ser tirada do forno. Forno de 200 graus, 180. Está dando já uma meia hora que ela está no forno. E agora, aqui eu desligo. Descascando as maçãs. Deixei elas na água, para não escurecer. Esses miolos também vão aqui. Porque eu vou aproveitar a casca para o recheio também. Só que vai sair uma calda. Bom, agora aqui. As cascas irão para uma panela. Com açúcar. Aqui eu tenho uma xícara de água, tá? Para a quantidade de cascas que eu tirei. Agora, com as maçãs. Cortar em meia lua. Não deixe elas muito grossas, não. Bom, aqui na panela, agora eu vou colocar as maçãs já fatiadas. E uma xícara de açúcar. Agora, vai ao fogo. Vão ficar caramelizadas. Não tem água nem nada. Só assim. Aqui levantou fervura. Uma leve mexidinha. Já mexi até demais. Abaixei o fogo. Agora, está em fogo baixo. Vai tomar ponto de geleia. Então, evitar o máximo de mexer. Já está bom. Aqui também já está bom. Estão molinhas, ó. Agora, vamos montar a nossa torta de maçã. Está assada. Ela soltou aqui da ponta, das bordas, ó. Agora, é colocar o recheio. Então, primeiramente, o nosso creme. Agora, as maçãs. Estou usando aqui essa pinça, porque está quente. Se eu deixar esfriar, vai endurecer. E aí, fica difícil. Então, tem que ser feito ainda morno. Já coloquei agora a nossa geleia. Olha como fica. Está vendo? Não pode deixar esfriar muito. Porque, senão, ela vai endurecer. Veja o que. Aquela altura que eu deixei aqui. Foi o tamanho certinho. Olha. Não vazou. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana, um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Tchau.